E hoje nós estamos falando sobre doação de órgãos, de sangue, de tempo, de cabelo, né? Agora eu quero te falar, uns tem mais, outros tem menos, mas ele é muito valioso e fica mais ainda quando gastamos fazendo bem. Você já pensou em doar o seu tempo? Hum, esses voluntários doam. Vamos acompanhar. A CD trabalha com reabilitação, nós trabalhamos com os deficientes físicos, temos a área médica e temos também a parte terapêutica da reabilitação, com a psicologia, musicoterapia, a enfermagem. O voluntariado vem na gestão. Toda a parte técnica, a parte clínica, médica, terapêutica, ela é contratada e o administrativo é contratado. A gestão, que é a alma da CD, o que faz a CD funcionar, ela é toda voluntária. O voluntariado, para mim, é para a própria pessoa. Porque existe uma falsa ideia que nós estamos fazendo o bem para alguém. Mas isso não é verdadeiro. O bem é para a gente mesmo, né? Nós mesmos nos tornamos pessoas melhores. Porque eu saio daqui todos os dias, assim, achando que as minhas questões particulares são pequenas, perto do contexto que eu vejo aqui. Eu me doei. Eu doei o meu tempo. E o tempo é aquilo que nós temos de mais sagrado. Porque o tempo não volta. O que eu vivi hoje de manhã, eu não consigo viver de novo. Então, aquilo que nós temos de mais sagrado hoje, nesse mundo corrido, nessa circunstância que todo mundo tem que fazer tudo muito rápido, é justamente isso que nós estamos doando. E a gente recebe muito mais do que doa. Porque o que você vê aqui, a diferença que você acompanha uma família quando ela chega aqui, muitas vezes desestruturada, aprende a lidar com a deficiência. Eu costumo dizer assim, que nós transformamos deficiência em sorrisos. Então, acompanhar esse processo é o melhor presente que a gente poderia ganhar. Dinalva é a mãe do pequeno Samuel. Ele tem quatro anos e é atendido pela ACD. Hoje, do jeito que as coisas estão, o mundo, ninguém tem tempo para nada. Então, assim, essas pessoas se disponibilizam a vir, a doar o tempo delas para ajudar nós aqui. É maravilhoso. Não é todo mundo que quer fazer isso. E que nem as meninas da cozinha, acordam cedo para vir trazer o café da manhã para as mães. E elas já chegam, já montam o cafezinho, já falam que já está pronto. Então, assim, não é todo mundo que quer acordar cedo para vir fazer algo assim. Então, é muito maravilhoso. É emocionante demais. Para mim, é muito gratificante. A gente vem aqui, a gente pensa que a gente vai doar. Mas, na verdade, é a gente que recebe. Essa palavra fica até meio assim, essa frase que todo mundo fala. Mas é uma coisa que é muito verdadeira e todo mundo sente isso. Quando você vem aqui, você pensa que você está doando e você está recebendo. Eu me dedico de duas a três vezes por semana. Eu trabalho, na verdade, com a parte de triagem. Todas as doações que chegam, a gente tria todas essas coisas. E é uma coisa que eu me comprometo. Realmente, eu gosto de vir. Eu sei que chega naquele dia, naquele horário. Eu gosto de vir para cá. Eu gosto de vir. Eu gosto de vir. Eu gosto de vir. Eu gosto de vir. Eu gosto de vir.